Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo. Chegou o momento da bênção do dia. O Padre Alessandro quer levar até você, hoje, uma bênção especial de Deus para a sua vida. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Hoje eu te convido a experimentar a ação poderosa do amor. Nem os problemas, nem as tribulações, nem as dificuldades, nem a doença, nem a perseguição, nada. Nada te afastará do amor de Deus. Quantos de nós que estamos agora desesperados, dizendo, Senhor, eu estou vivendo uma grande tempestade na minha vida. Eu estou vivendo uma grande tribulação e estou diante de ti porque só aqui encontrarei a resposta. Essa é a última e única e grande solução para a minha vida. Então eu te pergunto agora, a você que está aí frente a frente com Jesus Cristo, o que você quer pedir para Ele hoje? É bom caminhar por aí olhando as estrelas, mas não é bom esquecer também de olhar aonde estamos pisando. É bom ter o ideal, acreditar nele, mas não é bom se fixar nele sem olhar para o que acontece aos outros que estão ao nosso lado. É bom querer aconselhar e melhorar a todos que estão ao nosso redor, mas seria bem melhor se começássemos por nós mesmos. Lembre-se, por que você olha o cisco que está no olho do teu irmão e não tira a trave que está no seu? É bom ser reconhecido nas ruas, no trabalho, por grandes ideias e feitos, mas às vezes é bem melhor ser somente simpático com quem está do nosso lado todos os dias. O carteiro, o motorista, o colega de sala, a empregada. Esta ave maria você vai rezar agora, compadre, por todos os que estão à sua volta. Ave maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E receba agora a bênção do dia. Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E recebe agora o abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.